Música Era um princípio de ano, do entorno de fevereiro e março, a doce esperança de um bom inverno estava espalhada pelo verde de toda a região do Pajeú, Moxotó, do Navio, São Francisco e pelo mundão afora. Lampião andava à frente de um grupelho entre Vila Bela e Santa Cruz da Baixa Verde. Era uma zona de muitos amigos e protetores. Certa manhã, um certo cidadão contente com as chuvas da noite anterior Trabalhava no seu roçado, despreocupado com qualquer coisa neste mundo de meu Deus. Cantarolando os seguintes versos. Armei uma arapuca pra pegar um gavião Peguei uma burra preta que era mãe de Lampião. Por pura infelicidade, eis que Lampião vai passando por uma vereda Quando escuta o alegre cantigueiro e sua música. Ficou parado, e olhando o coitado trabalhando na enxada e cantando. Quanto mais se chegando, mais ia confirmando o chegamento com a sua genitora. Até que uns vinte metros de distância, indagou. Lampião Ô amigo fuma O homem coitado, ao levantar a vista e constatar quem poderia ser Ficou de cor da flor do algodão Um só músculo não se mexia E os olhos grelados olhando para a frente Abriu a boca gaguejando e Fumo Mas se o senhor quiser, deixo agora Lampião Vendo o nervoso do rapaz Disse na gaitice Eu só queria seu Corribóquio emprestado Pra acender o meu cigarro E completou Que catinga nanada de bonita, homem Vamos ali com os meus meninos Mas Primeiro calça esses bichos aqui Lampião pegou um par de sapatos Que vinha no bornal De um dos cabras e entregou a ele Ora Os pés do homem era de um Tamanho quase que 44 Ou pra lá O calçado deveria ser no máximo 40 ou 42 Com muito acelero Calçou seus rudes e rachados pés de agricultor Dentro do pisante novo Bateu firme com o solado no chão Pra tentar ajustar os dedos Encrequeados no arrochado do calçado Com a cara enjoada de dor Fingiu com um sorriso amarelo E comemorando O troço bom e macio Saíram empurrando o caboclo Andaram umas duas ou três léguas Galgando serra Descambando serrote De vez em quando O prisioneiro implorava Pelo amor de Deus homem Não me mate Eu tenho filhos Ao que Lampião respondia Deixe de berrar filho de uma égua E o sapato Tá indo bem suas patas? Oxi Tá bom demais Dizia o miserável gemendo Até que chegaram numa casa de farinha abandonada Onde os cangaceiros estavam arranchados Amarrou Com os braços erguidos num torno de armar rede E mandou avisar os amigos das imediações Para vir em um baile improvisado Ao anoitecer Estavam presentes além dos doze ou quinze cangaceiros Alguns rapazes e moças Inclusive gente conhecida do preso Houve até quem trouxesse bebida Em certo momento Lampião cortou as cordas Que segurava o prisioneiro Trouxe até o meio do terreiro Onde estavam os convidados Pronto Este aqui é o cantador da festa E completou a presença Ele vai cantar a noite todinha Pra gente dançar e beber Somente uma música Pode começar Armei uma arapuca Pra pegar um gavião Peguei uma burra preta Que era mãe de Lampião Cantou, cantou, cantou Repetindo a mesma estrofe Claro Era infandonho pra quem ouvia Imagina pra quem cantava na marra Vez por outra Demonstrava cansaço Lampião reclamava Então continuava Os presentes riam Divertiam-se com o cantador forçado Lá pelas tantas da noite O pessoal começou a se retirar E de madrugada não tinha mais ninguém Apenas uns cangaceiros bebendo E jogando baralho Mas a música continuava A garganta entupiu Que não saia nem um chiado Lampião então disse Não desanime cabra Fique agora subiando O dia começou a clarear Com uma chuva fininha Um grito horroroso Para quem estava no aconchego De sua cama E o miserável nem cantava Nem falava Apenas assoprava Fazendo um bico com os lábios Jurava que estava subiando Pouco mais das oito horas Ele foi posto em liberdade E saiu em disparada Para sua residência Sorte dele que não pagou Com a sua vida Por difamar a mãe Do rei do cangaço Pode voltar para sua casa E cantar outra melodia Menos perigosa Sem contraindicação O autor deste livro Quando o menino Juntamente com outros moleques Passavam de frente A casa deste cidadão Já em Serra Talhada E gritava Lampião está vivo Ele ficava irado E contava aos nossos pais Para tomarem as providências Este fato Misturado com folclore É contado em Serra Talhada Citando o nome da vítima Aqui fiz questão De não expor Por motivos de respeito Aos descendentes Eu sou o Douglas Blade E este é o canal Na Rota do Cangaço Que coisa treinta é? Porque esse conhecimento A Esprit Serra Talhada De tú